Foi um prazer muito grande, quando o Sr. Gama me convidou para estar presente. Estava um pouco desligado desta arte dos Robertos, porque é a história da vida da minha mãe, a história da vida do meu padrinho, o Joaquim Pinto. O meu avô tinha um nome, que era publicar o dos Santos Pinto, e eu sou publicar o Pinto dos Santos. Portanto, a minha mãe fez o favor de darem o nome do meu avô, só trocando o Pinto pelo Santos. Portanto, o meu avô era dos Santos Pinto, e eu sou o Pinto dos Santos. O meu avô morreu muito cedo, muito cedo. Portanto, toda a minha mãe, mais uma tia minha, foram criadas pelo tio Joaquim Pinto. E desde muito novinhas, a minha volta, o meu avô teria morrido, e a minha mãe, volta uns quatro anos, cinco anos. Portanto, toda a vida que a minha mãe teve, de juventude, foi a trabalhar no pavião, no pavião dos Santos, como era conhecido, do Joaquim Pinto. A minha mãe foi uma das principais bases do meu brito, do padrinho, que eles chamam-lhe padrinho, porque ela é que manipulava e sabia os números todos, decorre-se ao diabo e preparava todos os bonecos para não falhar nada no espetáculo. Eu lembro, quando ainda assistia vários dos espetáculos, eu lembro que ali não falhava nada, nada. Desde do boneco Roberto às marionetes, faziam as duas partes. A primeira parte fazia os bonecos manuais. Portanto, tinham as várias técnicas de marionete de luva, marionete de fios. De fios. Havia também alguma outra que farão. Exatamente. Portanto, a minha mãe foi muito novinha, ter que trabalhar naquela altura, portanto, com as dificuldades de viver no país. Ela fazia tudo, desde de lavar a roupa nos rios, fazer a comida, tratar das coisas de casa, como também nos espetáculos, ela ser a base principal e manipular e trabalhar e beber bons bonecos e fazer toda a imensa conversa. Relatos que a minha mãe dizia que eram tempos muito difíceis. Chegou aos 20, então fazíamos as feiras todas, um padrinho, todas as feiras que havia no nosso país eram feitas por pavilhões que havia vindo, estava presente, que eu ainda lembro de algumas feiras. E, como é óbvio, apareceu conhecido, porque era o circo de Mariano, naquela altura que havia o tal palhaço Quínito, que naquela altura ainda era animador de pista, ainda não estava incluído nos palhaços. O animador de pista não tem nada a ver com o palhaço, não sei se sabe. O animador de pista é aquele que entra do intervalo de cada número. Faz aquela animação, assim muito rápida saia quando se montam os aparatos, não é? E o meu pai começou assim, a trabalhar, que era animador de pista. O meu pai antes era... Começou no teatro. Começou no teatro e depois do teatro é que o convidaram para ir para o circo. Ele era muito habilidoso, era muito engraçado e tal. Portanto, tinha apaixonado-se pela minha mãe. Penso eu que numa feira qualquer tempo encontraram-se e, como é óbvio, o pai retirou e levou-o para o circo. E aí acabou para a minha mãe um pouco os fantós. Mas o Joaquim Pinto continuou a trabalhar, continuou a trabalhar com os empregados que ele tinha e em 1940 até tiveram um acidente, um acidente com o caminete do material, fazendo a viagem para outra terra, o caminete numa remazeira. Se descanhou, morreram dois músicos, o Joaquim Pinto tinha a orquestra, morreram dois músicos. Acho que o chofer não sofreu, o teto internado no hospital e o ajudante que iam na caminha. A minha mãe e a minha tia viajavam mais, esses dois músicos viajavam ao meio das carradas. Portanto, no meio fazia-se o lastro com cadeiras e gradãs e aquelas coisas que faz a bancada. E no meio fazia-se uma espécie de um vão onde eles iam ali escondidos, escondidos. Portanto, não tinha outro sítio para viajar, tanto para fugir à polícia como para poderem, não serem detectados em cima da dita carrada do material. Portanto, teve um acidente, esses dois músicos faleceram. Felizmente a minha mãe e a minha tia sobreviveram. Minha mãe, no dia do acidente, não se diz que não se concorda de nada, não se recordou de nada. Só deu por ela depois, só conhecia quando alguém foi socorrer-lhes. Depois, chamaram os bombeiros e isso. Ela tinha 12 anos e ia fazer até 12 anos. Viajava lá no meio dessa, mais a minha tia, que era mais nova. Mas, aquele tralma teve que ser ultrapassado. E o pavilhão dos fronteiros continuam a trabalhar na feira seguinte, como que nada tivesse passado. Os dois músicos foram substituídos mais tarde por outros. Mas o espetáculo continuou como é. E as minhas recordações são que ele deu assistir aos espetáculos. Eu assisti aos espetáculos. E a cena que mais me marcou, e que nunca mais me esqueci, foi do dito personagem que é, o Esqueleto. O Esqueleto porquê que me marcou? O Esqueleto quando começava a bailar, quando começava a bailar, os braços, os braços saíam e as mãos saíam e as pernas, e depois, com a dança, operavam novamente e ficavam novamente encaixados. E aquilo nunca mais me esqueceu. Outra base também, que era a dourada também, nunca mais me esqueci. E ontem eu revivi isso um bocadinho ao ver aquelas cenas da dourada. E ao lembrar-me de quando era miúdo, quando assistia aos espetáculos do meu padrinho no papel. Outra coisa que, no final do espetáculo que tínhamos, que eles tinham, que o meu padrinho tinha, era o fogo de artifício. O fogo de artifício. Acabava o espetáculo e começava o fogo de artifício lá dentro do local. Mas aquilo era uma coisa fora de série, aquilo que eu nunca mais posso esquecer. E eles é que o padrinho fabricava, apanhava, quando havia nas festas. Quando estava o padrinho presente, quando mandavam joguetes, a anunciar a festa e essas coisas, um dos filhos, que era o Eugênio e que era o Miguel, iam apanhar as canas. Iam apanhar as canas porquê? Porque as canas tinham, tinham daquele... um invólver, chama-se o invólver, onde leva a pólvora, aquilo é feito de um cartão-candelado, alguma coisa que era feito, não sei se ainda é feito assim, um cartão-candelado. E eles aproveitavam esse cartão-candelado, para encher pólvora, e fazerem todo o processo, para colocarem lá no final do espetáculo aquilo, novamente, a fazer o final do espetáculo todo cheio de fogo de artifício. Fazer uma simulagem. Exato, fazer uma simulagem desse material. Para cá, diga-me só, diga-me assim, daquilo que eu tenho vivo, e isto continuamente à questão da glória. O... O repertório que ontem foi apresentado, ele era um repertório que... também fazia parte daquilo que o Joaquim Pinto aprecedava, e não só os Joaquim Pintas, que o Ricardo terá visto. Desse ponto de vista, faz-se à distância temporal já devida, o que é que lhe parece, do ponto de vista de definidade à sua memória, ou as coisas estão muito altas? Não, não. A situação, para mim, mantém-se um pouco, mantém-se um pouco, relativamente àquilo que era, quando eu levo a família do Rio. Portanto, o Roberto, e a cena da Paulada, portanto, isso já existia, no tempo do Bom Padrinho, que eu lembro, que o Roberto, na manipulação, quando era a manipulação, Roberto de Mão, era sempre a tal briga da Paulada, e isso é uma característica que se mantém no Roberto, no Renobartes, portanto, nos fantasmas de hoje em dia. Portanto, é isso. E mesmo falar de Palheta, quando estava a ouvir a falar, portanto, o Roberto com a Palheta, eu recordava-me sempre do meu Padrinho, porque eu, aquilo nunca mais me esqueceu, não é? E ele, tinha uma facilidade em falar com a Palheta, uma coisa extraordinária. Porque ele tocava a Palheta na boca, e passava horas e horas e horas, porque ele era espetáculo de cintos, e também era um espetáculo, era esperar que as pessoas saíssem, e já estavam outras pessoas para entrarem, e eu assistia a aquelas cenas, porque o povo estava sempre cheio, porque o povo estava sempre cheio, e era alguns a sair, e outros já à espera para entrar. E depois cá fora tínhamos, tínhamos quando, quando já era um espetáculo mais tarde, que era um espetáculo, que era a partir já das dez horas, da noite, até às nove da noite, até às meia-noite, e ainda havia espetáculos. E então, quando havia os últimos espetáculos da noite, já havia menos público, e então havia cá fora um palco, onde havia alguma manipulação, manipulação para chamar a atenção das pessoas, que o espetáculo estava prestes a começar, como chamariam. Havia um cenário, porque é de cenário cá fora, portanto, para chamar a atenção das pessoas, que o espetáculo ia começar, que era o último esperrado, e aquilo, e aquilo, e eu vou assistir aquilo, e pronto, já não me recordo de muitas coisas, não me recordo de muitas coisas, mas aquelas, aquelas partes principais, as partes principais, não me esqueço mais. E quando eu vejo hoje, em qualquer sítio, o Roberto, eu paro para ver, e começo a me lembrar de quando era amigo, do que não devia. E ontem foi isso que aconteceu. Deixam-me, umas saudades, umas saudades, porque, pronto, são coisas, são coisas que ficam na nossa infância, e recordar, os nossos familiares, e aquilo que fizeram, e como a vida foi evoluindo, e que as coisas se foram esquecendo também. Os Hubertos, os Hubertos, os Hubertos, foram esquecidos, foram esquecidos, a partir dos anos 60, 65, 65, anos 70, é que alguém começou, a ter algum interesse, como este senhor, o senhor Henrique da Unidade, e procurou, a minha mãe, e mais algumas pessoas, para descobrir um pouco, um pouco, um pouco, o que era, o que era o teatro dos Matós, e as Marionetes, e os Hubertos. E, ainda bem, que apareceu, apareceu alguém, com interesse. e eu, eu só quero dizer, aquelas pessoas, que gostam muito, que amam, e que fazem isto por amor, que continuem, que não se não, que não me digam assim, é, não parece a pena, é, não vale a pena, acho que não pensem assim, acho que devem continuar, e que, que é, que é um, que é um incentivo, que isto vai, 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 vai ser maior, vai ser maior, e quanto maior houver, e mais gente se dedicar, se dedicar, mais, mais divulgação vai haver, nesta arte, que eu acho que, não se deve perder. Não acho que não se deve perder. Muito obrigado. Obrigado.